Eita gente, olha onde a gente tá, tá aí o seu José, por trás da igrejinha na Carta do Imbu, ó. Seu José já tá com a mão cheia, menino, ó. Olha aí, ó. Tá doce? Mas é doce demais, ó, caindo. Rapaz. Olha aí. Ó, não tem nem mão mais pra botar, ó, pra aqui, gente. Dá uma olhada, nós estamos na Carta do Imbu, debaixo de um pé de Imbu de primeira qualidade, velho, daqueles Imbuzão, com o pé de Imbu velho, grande. E colocando muito, o chão tá... O chão chega a tá amarelo, meu amigo, olha aí. É um lugar que ninguém vê, hein. E a TV Vaqueira, essa fruta é gostosa, é gostosa. Ó pra aqui, ó. Isso aqui tão novinho ainda, então esse é o Zumbu do Sertão. A gente fazendo esse vídeo pra mostrar a todos vocês. Seu José tá ali, já encheu a mão. Já tá chupando, disse admirado, porque fazia tempo que ele não via Imbu. Imbu, ele disse, rapaz, eu comprei um Imbu e aqui é assim, ó, no chão. Eita, é demais, ó. O pé de Imbu é esse. Pézão de Imbu velho. Doce, de primeira qualidade. Parece que quanto mais velho o pé fica, mais fica doce, né, seu José? Pé de Imbu, quanto mais velho, mais doce fica. Pois é. Ó aqui, ó. Tem outro. Então, são dois pés de Imbu. Seu José tá por ali, eu vou mostrar a vocês. Ó aqui pro lado do... Pro lado dele. Ó pra aí. É. Aí, José, tá bom esse Imbu mesmo. Muito doce, muito bonito. Muito doce. Muito doce e bonito, ó. É, aí, gente, isso aqui que é o Imbu, você é bem perto de Imbu, pra eu ver, ó. É. Eita, delícia. Então, aí, seu José, na casa do Imbu, num pé de serra, a serrona lá atrás, os pés de Imbu. Tudo carregado, coisa delícia. Pé de favela. É, pé de favela, tem tudo, né? Seu José tá vendo aí o sertão dele, casinha de Taipa ali, ó. É. E ele vendo aqui o sertão dele depois de... Quantos anos mais ou menos, seu José? Mais de 60 anos. 60 anos. É, que não vinha aqui nesses lugares. 60 anos, graças a Deus. Ele veio, veio aproveitar e veio chupar Imbu. É. Ontem na feira, nós comprando Imbu aqui e sobrando Imbu. Sobrando Imbu. No chão, é. Se o caba tivesse aí muito, o caba... Olha o carro lá. Olha o carro ali, seu José tá ali. É, isso é. Então, gente, a gente vai encerrar. Olha lá. Eu e seu José na cata do Imbu. Terrote lá, ó. Num pé de serra. Tchau, gente. Tchau, filho de Deus. Tchau.